Uh! Um show na digital Atenção! Você está se encalando! Ela está se encalando! Lara, seu disfarce de guarda-serpente é ótimo. Descobri a senha da prisão onde estão mantendo minha mãe. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder. Entendido. Vamos libertá-la, Atsli. Tem mais uma coisa. O Hakan foi capturado. Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta. E o Hakan foi capturado. Ele é o pai da minha amiga Kayara. Se ele for sacrificado, eu... Eu verei o que posso fazer. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Só os exaltados e sapientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. E você não ser mais maluco. Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz... Sim. Ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Este é meu lar. O Nurato, contemple por um instante. O quanto Pai Titi prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino. Juntos, como somos. Tudo que eu sempre fiz foi por Pai Titi. Tudo. Quando ela estava dividida, eu a unifiquei. Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai Titi, não sobreviverá à invasão. Tudo que somos será tomado de nós e destruído. Então, precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de Pai Titi por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Sejamos ousados! Indecisivos! Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer Trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora. Garanta a segurança de Pai Titi. Fique à vontade para governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve-a de volta para a cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não! Você só falhará com eles. A caixa se foi! Um missionário, Andrés López. Arrubou-o há 400 anos. Fique! Fique! Você... Despeçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa. Maritaca, zaca! Maritaca, zaca! Não, 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 a gente tem que deixar o pra... Aperdeçando a Arris. Ah, tô. Diorgi, não vai zerar? Tomb Raid. não sei pra deixar eu não usei ela ontem pra deixar não dá pra deixar que duro eu não sei eu sei onde ela está eu vou em frente certo estamos a caminho você sentiu tremor antes sim quando eu estava no cenote foi um sismo precursor o terremoto virá em seguida a gente tem que ir rápido isso depois de resgatarmos Norato vamos todos atrás da caixa juntos desculpe ninguém pode entrar repito o Kukan quer a prisão completamente isolada ninguém entra e ninguém sai eis o que é a eis a eis Eles não estão vendo a invadir não. Aí foi loucura. O que está acontecendo por aqui? Uma pedra pata no meu pé para entrepreender aqui. Foi por essa. Foi por pouco. Eu já tinha varado ali. Vai. 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 O que eu tenho? Já vai. Vamos lá, vamos lá. Opa. Ah é, ficou só uma bota muito rápida lá do pé, ó. Clara, como estão as coisas? Acabei de atravessar o rio, tô quase na prisão. Tem guardas por todo lado. Estamos indo em direção ao rio. Te aviso quando estivermos aí. Tá certo. Ó vai, Larinha. Honorado. A caixa não está em Paichichi. Eu sei. Serei forçada a me juntar a Amaru. Tudo pelo que lutei desde a morte de Sairi será perdido. Não deixarei isso acontecer. Vem, vamos lá. Nós não temos tempo. Alguém precisa encontrar a caixa. Se o sol não for alimentado ou o mundo for refeito, todos serão destruídos. Achei outra pista. Talvez. As tatuagens no seu braço, uma garça e o eclipse e os mesmos símbolos foram encontrados no altar de onde a caixa foi retirada. O quê? O que o símbolo significa? Este mostra o meu destino. O fogo ardente de Shakshel. E este mostra o meu passado. Simboliza Sinti Chica. O último imperador de Paichichi. A tumba dele está no Distrito Superior. Pode me levar até lá. Este fica. Estão por toda aquela tumba. Se há algo lá, eles sem dúvida já teriam encontrado. Mas o Amaru não tem essa pista. Ele não sabe o que procurar. Ela estará repleta de guardas. Vamos contorná-los. Será muito perigoso. Tenho certeza. Então não há tempo a perder. Como está Wesley? Seguro. Me ajudou a te encontrar. Deve estar com o tio agora. Jona, estou com a Unurato. Ah, ótimo. A Edsley quer falar com ela. Mãe, estamos enviando reforços. Devo dar apoio ao Uchu ou uso a distração para ganhar terreno? Você está no comando em minha ausência, Edsley. Confie em seus instintos. Estão com as minhas? Estamos com as minhas. Estão com as minhas? Estão com as minhas. O que é isso? O que é isso? Agora que vem lá, tem que fazer... É, realmente, é só um... Um, dois. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Passa o 10 no quadrão. Tirar isso aí. Tem que tirar o quê? Passar o quadro. Passar. Ah, tem que pegar também. Após um. Ah, eu pego. Ah, tipo ele. O jogo já me dá um bicho meio errado. Ah, boa. Não. Oh, meu. É, eu tô só uma flecha. Eu tirei o sonho. É. Oh. Não consigo decifrar o dialeto. Deve estar faltando algo. É, eu tô. 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 Nossa, que fobe. Semente que eu tomei. Manda água que eles vão morrer. É, eu tô. Acho que tá limpo. Vamos. Intrusa! Oh, lorado! Psst. Droga! Ela matou todos. Quando chegar, a Caixa deve ser aberta. A tentação da Caixa é muito poderosa. Ela irá me atrair e me seduzir com uma fantasia. Uma solução fácil para os problemas. Mas ela só me mostrará meus desejos mais fortes e secretos. Eu me preparei a vida inteira para resistir. Amaru ainda não viu a Caixa, mas o poder dela já corrompe a sua mente. Pai Titi é o seu povo. E só sobreviverá pela nossa vontade em união. Então, se Amaru recriar Pai Titi a sua maneira, é como se a destruísse? Sim. Encaramos muitas ameaças externas. Mas o risco é parte da vida. Devemos enfrentá-lo para sermos quem somos. Como sabe que conseguirá resistir ao poder quando o possuir? Não sei. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Temos que ir. O que é o fogo carmesim? É o meu destino. Está ligado ao sacrifício de Kukulkan. Quando o fogo carmesim fumegar, procure seu espelho. É uma poderosa força de responsabilidade. É só o que sei. Alguma daquelas criaturas já entrou aqui? Criaturas? Elas atacam. Nas cavernas ao redor de Pai Titi, elas enfrentaram a Trindade. E no altar de onde a caixa foi roubada, elas vieram atrás de mim. Está falando das Yashil? Yashil? Eram altas, rápidas, famintas. Quase desesperadas. Eu não as chamaria de criaturas. Elas são bem mais que isso. A chave que lhe dei deve funcionar aqui. O que aconteceu com a Yashil? Há muitas lendas. Foi há muito tempo. Mas Pai Titi deve muito de sua segurança a elas. Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas. Mas suas ações têm esse efeito. Elas nunca atacam a cidade? Não. Sempre vivemos em cooperação. Acho que a Maru está planejando um sacrifício público. De um rebelde? Temos que impedi-lo. Não. Não despreparadas. E não às custas da caixa. O guerreiro que for sacrificado preferiria a morte. Fique perto e faça como eu. A multidão pode se virar contra nós. Por aqui. A rebelde entre nós. que querem ameaçar nossa segurança e preservação. A Líder Tepe, a traitora, o urato. Nossa Rainha Decaída está sob minha custódia. Mas não é tarde para salvá-la. Hoje, oferecemos um sacrifício a Kuku Kahn. Como um pedido por proteção do Eclipse que se aproxima. Fique de olho. Com este sacrifício, a vida deste rebelde será redimida. Que seus companheiros vejam a luz e juntem-se a nós. Amaru falou em acabar com a violência. Ele a vê como um meio para um fim. Fique de olho e juntem-se a gente morta. Fique de olho e juntem-se a gente morta. Aí é faca, jogou o cara com a faca e tudo Olha os inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza aparecer Pode passar Olha os inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza aparecer O que você entendeu? A tumba está lá em cima, naquela estátua Ficarei de olho no portão Não vou demorar Jonah, estamos perto da tumba do imperador Estamos perto do rio, prontos para tirar você e Eldorado daí Me avisa quando estiverem prontas Hum Não como assim, né Não Não Precisava pular, oh meu Deus Ótimo Agora uma entrada Essa é a minha entrada Clara, cadê você? Na tumba do imperador, já estou quase pronta Estaremos prontos O altar é bem elaborado Deve ter sido um regente importante A influência inca é inegável A seita deve ter acendido após sua morte A seita deve ter acendido após sua morte A seita deve ter acendido após sua morte Certo Certo O eclipse e a garça O que está faltando? Espera O López deixou isso O coração da serpente está no cálice O coração da serpente O coração da serpente O coração da serpente Aqui! O coração da serpente Não! O coração da serpente O coração da serpente Vamos jogar uma pista da caixa Todos nós temos uma equipe atrás da croc Está com a flecha e a maco Tem um narato Um narato Não. Dê isso a Edsley. Ele é o herdeiro por direito. Ele precisa liderar Pai Titi. Ele é jovem. Mas é forte. Seu espírito é tão pobre quanto o seu sangue. Não vá, continue falando comigo. A Caixa te seduzirá. Resista. Não, ela era amada, não é? Nós criamos o nosso destino. Não te decepcionarei. Não, ela era amada. E a Caixa te seduzirá. Não, ela era amada. Não, ela era amada. Não, ela era amada. Não, ela era amada. O que é isso? 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 Não me estressa. Ah, não. Não, não. A sujeira apareceu do nada depois. Jona. 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 Jona.